Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito De vendedor a um grande empresário Conhecido como Carioca José Eduardo da Silva Nascido na Cidade Maravilhosa Realizou-se pessoalmente E profissionalmente Na Cidade Morena Local onde foi o berço Para Carioca Sports Uma loja completa no segmento esporte Eu vim do Rio Buscar um dia melhor E eu era um garoto pobre E as coisas melhoraram aqui Aí no momento que eu tive oportunidade Eu abri a primeira loja Carioca Sports Em tão pouco tempo Foi conquistando o mercado E hoje já possui um grupo De empreendimentos em diversos Segmentos que totalizam Oito lojas entre os estados De Mato Grosso do Sul e São Paulo O segredo da prosperidade Se deve ao perfil da empresa Com relação a sua clientela O que eu venho observando No ser humano É que toda vez que eles vão comprar As pessoas se preocupam logo Em fazer grandes vendas Grandes compras Não, eu me preocupo com a necessidade Me preocupo muito com a pessoa Que não tem condição financeira Então eu acho que ela tem direito De ter um bom tênis Uma bermuda Uma camisa E com pouco dinheiro E na Carioca Sports tem isso A Carioca Sports se tornou uma referência Para os campograndenses Trata-se de um local que atende Todas as necessidades Que vão desde roupas específicas Acessórios esportivos E equipamentos até mesmo Para academias Em 2009 A loja teve reconhecimento De seus trabalhos Recebendo o Prêmio Mérito Logista E este ano Está concorrendo novamente Quero agradecer a sua visita E lembrar que você pode rever Essa matéria Ou acessar outras matérias No nosso site www.eventostv.net Obrigado pela visita Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E aí Obrigado.